Pouquim, 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 pouquim... Oh, mendiano aí é foda Da coveira aqui, pouê aí, mano Que não ia faltar no bocadarucht ou doida O piscisinho da língua, ela se lambuza toda Toma jatana, jatana, chapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada E não havia votado, o bocadiano é muito doida O piscisinho da língua, ela se lambuza toda Toma jatana, 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 sapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada Toma jatana, jatana, sapada Aí mulher, só a cor, só a cor com a maçosa Esse é meu mano de jeito, Eduardo A mulher se amarra Que não havia votado, o boca de ela é muito doida O piscisinho da língua, ela se lambuza toda Toma a jatada, jatada, chapada E não havia falta no bocadinho da puta Com princesinha língua, ela se lambuza toda Toma a jatada, 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 sapada 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 Toma a jatada, 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 sapada E aí moleque, só a cor, só a cor com a gostosa Esse é o meu amor de Diego Eduardo A mulher se amarra